Olá, crianças! Olá, famílias! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Estão animados para iniciar mais uma semana de estudos aqui com a Tia Sol? Quem é que já foi lá na escola buscar as atividades impressas? Eu espero que todos já estejam com as atividades em mãos. Mas quem ainda não buscou, corre lá para não ficar atrasado, hein? Então, vamos lá? Para quem já buscou as atividades na escola deve ter percebido que a nossa primeira proposta de atividade é a roda de conversa. E o tema da nossa primeira roda de conversa é sobre o coronavírus, o assunto mais comentado no último ano, não é mesmo? E vocês já sabem o que é o coronavírus? Se já sabem o que é o coronavírus, vocês sabem como ele é transmitido? Como é que a gente pega o coronavírus? E como é que a gente faz para se prevenir? Para não pegar o coronavírus, vocês sabem? E uma importante ajuda no combate contra o coronavírus é o uso das máscaras, não é mesmo? Mas não adianta só colocar a máscara, não. Tem que saber a forma certa de usar. Vocês sabem qual a forma correta de usar as máscaras? Conta aqui para a Tia Sol. Estou curiosa para saber a resposta de vocês. Quem se sentir à vontade para gravar um vídeo ou um áudio e quiser enviar para a Tia Sol, pode mandar, tá bom? Porque eu estou curiosa para saber o que vocês sabem a respeito do coronavírus. E para ajudar nessa roda de conversa, logo abaixo, depois do meu vídeo, eu vou deixar alguns links de sugestões de vídeos no YouTube para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre esse assunto, tá legal? Então, essa é a nossa proposta de atividade de hoje. Roda de conversa sobre o coronavírus. Beijão. Fiquem com Deus. Até mais. E não se esqueçam de se cuidar, hein? Fiquem em casa, hein? Tchau, tchau.